Música Boa tarde a todos, está no ar mais uma edição do programa Conexão, um programa aqui da Prefeitura Municipal de Itapes, em parceria com a Lagoa TV. Hoje nós estamos aqui na pracinha, na Praça Rui Barbosa, coração da cidade de Itapes, área central em frente à igreja Nossa Senhora do Carmo, para mostrar que a Prefeitura de Itapes está começando a realizar a revitalização da pracinha aqui de Itapes. A empresa contratada pela Prefeitura para realizar essa manutenção, que primeiramente vai trabalhar com a retirada das pedras, como a gente está verificando agora nas imagens aqui do programa Conexão, é a empresa KL, que é uma empresa terceirizada, contratada pela Prefeitura para fazer esse tipo de serviço. A mesma empresa também contratada pela Prefeitura, que trabalhou na operação Tapa Buraco, de revitalização tanto da Assis Brasil, bem como da Avenida Borges de Medeiros, da última semana. E nós vamos mostrar como vai ficar esse trabalho, que visa dar mais segurança e também dar mais conforto para os pequenos, para as crianças que frequentam a pracinha aqui em Itapes, e obviamente também para os pais que têm o hábito, o feliz hábito, de vir principalmente no começo da manhã ou aos finais de expediente durante a tarde, trazer as crianças aqui para diversão e para brincarem na praça. Afinal, é uma praça totalmente clássica, né? Hoje as pessoas que já são grandes, os adultos que estão nos acompanhando neste momento no programa Conexão, certamente quando eram pequenos, brincaram aqui na pracinha. E a gente mostra hoje essa revitalização que a Prefeitura de Itapes começa a realizar aqui na pracinha Rui Barbosa, diretamente do coração da cidade de Itapes. Itapes, Itapes, Itapes!